Oi meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo maquiando uma noiva, maquiando você noiva. Hoje é o seu dia mais especial, hoje é o dia mais especial da sua vinda e eu estou muito feliz por fazer parte deste dia. Você marcou maquiagem já faz uns 13 meses, né? Ah tá, você é super organizada assim mesmo, eu tenho umas noiva que está para mim aqui, marcou assim, muito em cima da hora, sabe? Mas eu tenho gente, olha, encaixar ela. Então eu vou fazer a sua, está marcada agora, deixa eu tomar uma olhada. Está marcada, das 14 horas. Então vamos começar, nós vamos usar. E aí Agora, nós vamos hidratar essa pele. Nós vamos hidratar essa pele com esse hidratante marcial, maravilhoso. Agora, nós vamos hidratar essa pele. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Vamos usar a base. Vamos usar a base. Vamos tocar a base. Vamos tocar a base. Vamos tocar a base. Depois a gente vai passar a esponjinha. Pode usar a base. Passar com o pincel. Espalhar com o pincel. Depois a gente vai passar. Vai dar batidinhas com a esponjinha. Pra fixar, fixar na base. Agora, deixa eu usar a buchinha. A buchinha é pra fixar. Vamos passar? Tá bom. Eu tenho três tipos de buchinha. Mas isso aqui. É o que vai cair melhor na sua pele. Pra não ser clara. Ele é um pouco. A pele clara. Toma as roupas sobre ele, tá bom? Deixa eu tomar uma batidinha aqui. Deixa eu tomar uma batidinha aqui. Vou passar com a batidinha. Vou usar esse pincel aqui. Pra puxar um pouco a batidinha. Depois com a buchinha a gente vai dar batidinha. E passar mais uma camada de buchinha. Um pouco a batidinha vai dar batidinha. para você. Você vai arrasar. Vamos puxar essa base. Vamos puxar essa base. Puxar essa base. Agora com a puxinha, para o outro lado. Agora vamos puxar mais uma camada do pão. Vamos puxar essa base. Vamos puxar essa base. Vamos puxar essa base. Agora, a sombra. Você tem essas duas paletas. O mais vai ser um esforço muito forte. Vamos puxar essa base. Vamos puxar essa base. Vamos puxar essa base. Vamos puxar essa base. Pronto, agora eu vou usar essa cor aqui, eu vou usar por cima da palma, tá muito forte Agora eu vou passar a máscara dos cílios, máscara dos cílios Você tem os cílios muito bonitos, os cílios muito bonitos, lembre-se que você vai colocar os cílios positivos Vamos passar o lápis Ah, você não gosta de rímios? Ah, eu já ia passar o rímio, você não gosta? Tá, tudo bem, passa o lápis, tá bom? O que é que eu disse? Pra eu não machucar a sua cor, tá? Agora, vou passar o pão finalizador, que é esse pincel Eu vou passar o pão finalizador, que é o pão finalizador, que é o pão finalizador Vou usar esse pincel, assim Assim Pra passar Ah Ah Tchau 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 Então é isso Você está maravilhosa Vai lá Que arrasa o seu casamento Boa noite pessoal Beijo Até o próximo vídeo Amém